Alô galera, aqui quem tá falando é o Gustavo Mioto, passei pra agradecer o carinho de Cotia Sempre muito especial estar aqui com vocês, show pra cima, show feliz Galera, a gente tá o tempo todo, Gustavo Mioto, Maia Marais, num dia só Então a galera teve que aguentar dois shows, muito animado, muito pra cima, muita moda romântica Então eu tô muito feliz, tô obrigado, beijo e até o ano que vem, se Deus quiser Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando a saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que era assim Com você em mim Com você em mim Legenda por Sônia Ruberti